Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera Está começando mais um Prosa Musical Hoje é um dia muito especial Estamos com o apoio da Serra de Otávio Lange Veículos, SOS Informática Varandinha, Thiago Assistência Se liga, hoje estamos aqui com a minha amiga Dani, Daniela Fust A minha Dani É lógico, Ju Essa menina aqui eu conheço desde criança Gente, então Desde criança Porque eu sou nova, eu sou velha Nós crescemos juntos Nós crescemos, na verdade o Juninho Eu conheço desde que nasceu E ela aqui, ela sempre quis ser cantora E conseguiu Atazanada, sempre quis Sempre quis, na verdade Eu lembro vocês dançando na rua, brincando de cantar É, mas a gente bagunçando muito A gente tinha uma turminha, sabe aquela turminha terrível de crianças Aquela pirralhada assim, todo mundo dançando, brincando Era bom demais, brincava na rua, né Dani? Maravilhoso, na rua hoje não tem isso mais Hoje acabou, né? Hoje é perigoso, não façam isso, por favor Mas naquela época era muito saudável As brincadeiras eram saudáveis, era muito bom É, na verdade E eu já gostava de cantar, gente Então assim... Você sempre cantou, né Dani? A música me escolheu, né? Eu falei, nossa, não, o que é? Eu não tinha nem noção Depois de uns 8 anos, fui cantar novamente Vou participar de um concurso Eu ganhei Onde foi o concurso? Foi Mariana Simorália de Mariana Foi Mariana, mudamos pra Mariana Onde meu pai ia, aquela era de atrás Foi Mariana, chegando no concurso Inclusive, o pai dela é o conhecido nosso, o Catraca Ela mandava pro Catraca aí É, é, é isso aí Exatamente, então, teve esse concurso Eu ganhei em primeiro lugar Fiquei muito feliz com o concurso, na verdade Mas quando foram me dar o prêmio Eu não tinha o prêmio O que que me deram? Uma bola de plástico, assim, muito ruim Eu saí muito desesperada, chorando E nunca mais eu canto Mas continuei naquilo cantando em casa Só em casa, em casa, em casa Até os 16 anos Quando eu comecei Eu simplesmente ia um barzinho Mudamos pra Cezita E subi no barzinho E falei Meus amigos falaram Dani, duvido que você canta ali Aí, adolescente É uma coisa amorosa Duvido que você vê Adolescente da ranço Aí, o que que eu fiz? Fui lá, subi, cantei Pedi pro cara Ela falou O que que você sabe tocar aí? Ele falou Não, o que que você canta? Você meio que me desafiou Eu, muito atrevida Fui lá Falei, não Fala o que você sabe cantar aí Que eu tô Aqui, porque eu canto O negócio sabe tocar Enfim Aí, pra Avelha Negra Fiz um estúdio de Cassia Éder Lá e tal Numa mexida danada Que era novidade Na época E cantei Cara É, chamava Dunas Mais que bar Como eles viram Uma voz de mulher E era diferente lá Só tinha um hino Que cantava Que tinha uma base Que tocava e tal Aí lotou o lugar Gente Pô, você é ruim pra caramba Deus, afinal pra caramba Eu era muito ruim Muito ruim mesmo, tá Mas o povo gostava Aí fui enchendo E comecei com estúdios E daí fui Não parei mais Depois disso Fui um ano seguido Dois anos depois Desculpa, eu fui pra Divinópolis Fui chamada pra ir pra uma banda Ficou chamada RG7 Ah, é? Que era a sensação do momento Aí todo mundo Nossa, a Dani foi pra RG7 Maravilhoso Eu gosto muito da banda Já era banda de baile Banda de baile Não sabia nem o que era isso Gente Banda de baile Você tem que dançar Você tem que dançar Você tem que ser performance Trocar de roupa Sorrir Se você não tava na casa Tem que entrar no palco sorrindo também Qualquer coisa E tá com tempo sorrindo E tem que ser rápido, né? Muito rápido Porque são de um minuto Você troca o figurino inteiro Então, assim Fiquei nessa banda Fiquei por pouco tempo Foi uma experiência maravilhosa Que eu tive Muito boa Foi quando eu fui morar sozinha Fui saber o que ia ficar Onde da mãe do pai Porque naquela época Você chora se mentira Foi correr o mundo, né? Foi correr o mundo E de lá eu passei por outras bandas Também que sou muito grata Que foram aprendizados maravilhosos Eu vi você no Lex Luthor Sim, Lex Luthor Antes do Lex Luthor Eu teve uma banda Chamada Samantha Bender Samanta, lembra? Muito legal Era muito legal Ela tinha o Trio Elétrico Eu amava lá Com o Trio Elétrico Ela atazanava Você tocava onde? Do Brasil a fora? Sempre foi o Brasil inteiro Sempre, graças a Deus Foi para todos os lados Você puder imaginar Alto Sul, Leste, Oeste E essa banda Samanta É muito para a região Bahia, Norte de Minas Será que hoje ainda é forte Para essas bandas de baia? Sim Antigamente Antigamente era mais Hoje não Hoje o sertanejo veio Veio com tudo Então assim Hoje as bandas que ficaram São as boas Realmente as boas Banda baia, que eu digo Uma coisa que eu não trabalho Mas é o que ficou mesmo São realmente as boas Certo Teve essa Samanta Depois eu... Aí eu fui pro Lex Luthor Fiquei sem conta Essa banda Samanta Fui muito boa Me diverti muito Foi incrível Tive um grande aprendizado Nessa banda De conviver e tal De vivência, né? De história de vida Depois eu fui pro Lex Luthor E lá... I love you, né? Não tem como Não tem como Fiquei, empregnei nessa banda E fiquei lá Por um bom tempo também Foi uma escola, assim, surreal Lá você tem que virar ninja É quase ninja A turma é grande, né? A turma é grande O proprietário de lá Ele é incrível É um cara... Nossa, é sem comentários Sávio Ele é... Nossa, ele é muito incrível Ele é muito foda E ele ensinava muito Ele gravava os pedacinhos Os erros da gente Ele gravou tudo Tipo assim A Dani errou Agora a mão direita Na música e tal E depois ele passava Com o caderno E mostrando pra gente O caberno chamava A gente no cantinho Falava, caraca Não vou dar conta Ele disse, não, não Aí no final Eu dava as fome Em bolo todo Nossa, você tem que ter paciência Tem que ter Mas foi bom Isso porque a gente É pesado A gente ensinou disciplina É, verdade Eu aprendi a ter disciplina Coisa que eu não tinha Em palco É, essas coisas de banda Baile mesmo De ocupação De local E tal localização De centro Essas coisas de banda Mesmo Porque quem tá vendo de frente Ele quer ver tudo Tudo assimétrico Tudo simétrico Na verdade Bonitinho E só com as marcações Foi no Lex Luthor Fiquei lá Um bom tempo Até eu Engravidar Ter minha primeira filha E montou toda a banda Não parei Eu paro Fiquei longe Mas eu fiquei Deu um tempo De banda Minha filha Fiquei prematura Então Eu resolvi Dar um tempinho E cuidar dela Depois ver a segunda Mas mesmo assim Continuei com bandas Depois eu dei uma parada De um ano Falei Agora eu vou sossegar Juro que eu vou E nisso Nesse meio tempo Eu fui estudando também Eu vim ter Cantando Estudando Tinha que cantar Estudar Não podia só cantar Mas a música É aquela coisa O sangue Não tem jeito Fala É mesmo Essa eu falo Eu falo assim De toda a banda Eu dei precisão Na internet Deixa eu ouvir Um show seu Com a Sabana Vamos mostrar um pouquinho Depois de conversar Com a Sabana Ai menino Mostra Pode mostrar Porque eu tenho muito orgulho Muito orgulho Roda aí Eu tenho muito orgulho 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 Banda Nova York, legal hein? Ele já tava dançando já e tomou frente ali. Então, aí eu já estava engajada com banda e pra mim já era tudo maravilhoso. Já tinha pegado toda a disciplina, já tinha aprendido, assim, não tudo que a gente aprende aqui, hein? Mas fui pra lá e sou muito criada, fui mais experiente, mas também me considerava ruim ainda. Considera ainda assim, a gente quer ver se é agradável. Só você cantar nessa banda ou galera? Não, não, não. Tinha outros cantores, claro, rodízio, não. Que rodízio? Rodízio é ótimo, porque cada hora vai outra. Mais ou menos. Então, a gente fazia aquela parceria muito legal, tinha uma outra cantora, que é uma grande amiga minha até hoje. Tinha mais dois cantores. Enfim, vamos dizer, você tá certo. É um rodízio, gente. É um rodízio de gente. É um rodízio. Chega homem, chega mulher, se troca de roupa. Tudo, gente. É bailarino e que dança, que você roda, que você vira uma coisa. Eu adoro. E aquilo vira uma irmandade. A gente vira uma irmandade, vira uma família, né? Muita gente, né? Uma família. Então, teve a minha produtora, que eu falo que até hoje é a minha produtora, Marisa, a pessoa que eu amo assim, infinitamente. Infinitamente. A pessoa que me ensinou muito, muito mesmo, lá fora, né? Eu falo que a maior faculdade que eu tive foi a faculdade da vida. Ah, com certeza, sim. Ela me ensinou muito mesmo. Eu sou grata a ela, o Remington também, meu empresário. Então, assim, há várias outras pessoas, claro, né? Não, não. Ficou parar de falar que a gente fez prosa, que virava prosa. Nossa, a gente prosa mesmo. É. Então, assim, foi um aprendizado. Viajamos muito, né? E eu fui aprender um outro estilo de banda, que era a Nova York também, banda bairro. Mas também fazendo os shows, a banda final, né? Muitos shows grandes, shows imensos, carnavais imensos, pra um público muito gigantesco. Então, eu acostumei com aquele público imenso. O repertório é bem eclético, né? Muito eclético, tudo, né? Muito eclético, tudo, tudo. O sertanejo ou o rock and roll? A ópera, o sertanejo. E lá a gente chamava de ópera sertanejo. E tudo assim, tudo caracterizado. É uma coisa bem de banda mesmo. Banda baile, e que eu acho muito legal. O pessoal acaba que o bacana, o que é legal? De verdade, gente, a gente não engorda. Por que é que a gente engorda? Porque a gente corre tanto pra trocar de roupa. É tipo um minuto pra você refazer realmente tudo. Você pode comer que nem um dragão que você não engorda nada. Pode ficar a violência, né? Depois disso, né? Muita coisa. Você tem que fazer na história, né? Linha de história. Você parar pro contrário. Olha, dá pra Barça. Barça não usa mais não, mas vamos atualizar aí. Eu vi como fazer um show com um... Com um maestro, uma galera, um pessoal mais velho. O que é esse povo? Não, o pessoal mais velho. Só bem jovem. Só bem jovem. Gente, Nicolau! Olha aqui! Olha aí, Nicolau! Pelo amor de Deus! Não, galera mais espelinhês, vamos dizer assim. Exatamente. Na verdade, foi um projeto de uma pessoa maravilhosa. Que é assim... Ele é o nosso pai. Nosso paisão. Se chama Nicolau Susebek. A banda? É, é uma orquestra. Ele é húngaro e aí quis fazer o projeto da Lei Rouanei. Sei. E aí eu fui convidada pra participar dessa gravação, desse DVD, desse projeto. Junto com o Pedro Ferreira, que é o Pedrinho também, que é um grande maestro. Gente, você tem noção. O cara é fera. E ele trabalha... Ele é produtor de Sean Peas, ele também é produtor de Fábio Júnior. É de uma galera. Lucas Lucco, Enzy Catra, que faleceu. Grava com ele. Então, tipo assim, ele tem um nicho imenso. De Javan. Então, o nicho dele é imenso, gigantesco. A sabedoria dele, a sapiência dele é surreal pra música, tá? Entendi. Os arranjos dele são incríveis. E ele fez o arranjo de todo o DVD. Depois, se você quiser passar... A gente já passa um pedacinho, pessoal. Coloca na íntegra pra galera ver. Que é muito lindo. E resolvemos participar desse projeto. Então, foi um projeto muito bonito. Vieram três argentinos. É fantástico. Foi literalmente uma orquestra muito linda. Muito linda. A gravação foi impecável. E fazemos até hoje. A gente vive em turnê pelo país inteiro. E fazendo teatros e tudo. Não tem baile. Não existe mais. É algo que não tem mais na minha vida. Então, essa orquestra e tem um outro orquestra também, né? Que eu fiz parte. Muito boa também. Do Leonardo Reis. Maravilhosa orquestra também. É uma galera gigantesca. E é só fera. Então, eu aprendi a tocar com os músicos muito fera, gente. O pessoal é muito bom. Eu ouvi esse show seu na internet. Vamos curtir um pedacinho. Vamos curtir um pedacinho. Vamos curtir um pedacinho. Vamos curtir. É uma garela. É uma garela quem ela . É uma flora e está na internet. Ele que vai ultimately se iam vestir e Skills! Não, você vai mesmo! E ação com quem ela vem dentro. É um pedaisiário, Você vai mesmo, Música A song for all the same Two years up in the spring The member of the broke and the sleeping time That grateful times are low And to love is high The free symphony A celibate starlight And not a dream It is now And to move She's everything That beautiful 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 Isn't it cool? I'm so proud of this recording And the producer, the producer of the Globo Who did the project with Pedro Ferreira It was really cool The recording was really intense It was really beautiful So this orchestra that's coming on this day Nossa, this orchestra, where it goes? Where it goes? Where it goes? It's the orchestra of Nicolau Susebek Where it goes? It's not for anyone It's wonderful It's incredible The musicians are impecable But I'm very skeptical I'm very skeptical I'm very skeptical I'm very skeptical Because we're a real family We love and love And we respect The musicians are... My God It's crazy It's crazy I don't know what's better It's a good song It's a good song It's so good It's not good It's all mixed together It's all mixed together And there's other backing vocals And then we do solo We go in front And I can't And there's music It's a good song I do it I do it But there's the solo I go in front And I can't There's music There's my friends who do it Anyway It's a really wonderful orchestra And I'm very skeptical But it's not just that There's orchestra Then there's orchestra In the middle of the orchestra There's other bands Everything in Uberlândia We do studios We do studios We always do studios We always do We do studios We do studios We always do audio With the band vocals We do So I do 12, 13 voices Of the band For duplas sertanejas For people And the band I do with the band I do, I do everything I do everything Look at all You do everything I never do with you It's an absurd I don't know I can't tell you I could make it Next time We could make it porque a gente não tem um pingo de vergonha, porque a gente se conhece desde Petitinho, entendeu? Você foi para um ano, eu fui para o outro... E você se lembra de quando? Vou contar uma entrevista aqui agora. Quando? Esse efeito, eu não lembro o nome dela, da banda, que você não falou assim, Dani... Amante de Juanita, deve ser, não é? Isso, exatamente. Aí você falou, Dani, vamos no ensaio, lá perto do areal. Justamente. Dani, vamos no ensaio. É o que eu fui, né? Aí, Dani, vamos para o ensaio para você ver como é que eu estou tocando. Quando eu já mexia com isso há anos, aí eu fui... Gente, mas eu fui igual ao sofrofobrinha. Eu fui igual à Cássico Brinha, mas no bom sentido. Cheguei lá e fiquei sozinha. Porque se a pessoa erra uma nota, eu percebo, né? Aí eu fiquei sozinha. Eu olhando para mim, para ver se ele estava legal. Ele errava... Raramente assim, eles já estavam ficando legal. Raramente acertavam. Não, mentira, você já estava ficando legal. Não, você estava no começo. É, ele já foi de pouco começo. No começo, eu era horrível, cara, você não tem noção. Nossa senhora! Que ruim que eu era! Eu não sou outro vídeo. Eu não sou outro vídeo. Se você ver um vídeo meu no início. Eu, assim, por fundo, agora sento que eu tinha 300 anos. Eu não sei nada, coisa horrorosa. Aí eu fui ver o Juninho via a banda. Eu fiquei tão orgulhosa quando eu te vi tocando. Porque o Juninho, tipo assim, todo mundo chama de Mengueres. Mas eu não consigo. É verdade. Eu tento, eu falo, eu pelei. Juninho! Juninho ou Ju. Não tem jeito, gente. Não é pra sacanear. Não é pra sacanear. Não é sacanear o que eu chamo de ser humano. Não. É coisa de, a gente é irmão mesmo. Não tem como. É a menor condição. Ó, Dória. Eu vou fazer isso aqui. Então, vamos estar calmo. Você fala uma aí pra gente fazer? Hum, vamos ver uma aqui legal. É uma face. Pega uma face não. Pega uma face não. Pega uma face não. Pega uma face já tá fera. Mas vamos te lascar agora. Vamos fazer uma Jessie J? Ou... Ah, vamos fazer uma da Lady Gaga. Imagina. Lady Gaga? Uma que tá super no auge agora. Bacana pra caramba. Bora fazer ela? Bora pra nossa. Então vamos lá. Agora, roda aí. Fechou. Então a gente vai. SeSUN을分享 uma quantidade, Boa hora não tá amor. Sauher. Bora para nossolingão. Vou filmar regarde. Vamos lá. Vamos lá. E a reú exaço. Amém. 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 Cara, que delícia. Até que enfim. Depois de, ó, anos luz. Não é que a gente é velha, a gente tá novo. Lógico. A gente tá muito novo. Ainda não tocar nada mais, hein? É porque a gente empolgou. Agora é hora da empolgação. Vamos fazer mais uma, então? Vamos fazer mais uma? Mesmo estilo? Assim? Essa rolou foi ligada, né? Essa foi ligada. Ela não vai ser mais lá pra trás. Mas com uma versão diferente. Eu peguei minha versão e fiz do jeito que eu quis lá. Como sempre, né? Tá bem na cara dura mesmo. É. Que vai ser, inclusive... Ah, eu preciso ressaltar isso, gente. Por que a gente não fala uma coisa dessas na gravação? Agora, como eu estou em Itabira, estou de volta ao meu aconchego, o projeto da nova banda... Ah, não vou fazer, né? Eu vou montar uma banda, né? Que história é essa, menina? Eu vou montar uma banda. E não vou montar no cenário musical novamente, né, Dan? Exatamente. Aqui Itabira é uma região, enfim. Vamos voltar de novo, só que não é banda baile, tá, gente? A intenção que tu ressalta também, que vai ser uma banda completamente diferente daquilo que os Itabirandam já viram por aí, né? Totalmente diferente. Um repertório completamente diferente. Eu sou uma Itabiana que não mora em Itabira. A vida inteira mora fora. Então, eu voltei e chamei hoje quando eu voltei. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? A Tazaná quem? Lógico, né? Como é o prazer? E quem não tem quem enchançar? Ele. Eu não posso enchançar aqui com a pessoa. Tamo junto. Aí eu falei, Ju, vamos montar uma banda? Ele, bora. Aí então, vamos fazer um repertório? Então, o repertório é o seguinte, ele é totalmente diferente do que o pessoal está acostumado a ouvir aí nos barzinhos, se você já der uma sondada, se você já conhece bem mais que eu aqui, seu nicho é bem maior que o meu. Então, vai ser uma coisa bem de rock, bem de blues, só que com um estilo musical muito maneiro. O seu estilo, né, Dan? O meu estilo. Eu digo que eu gosto de música americana, eu gosto de música complicada mesmo. O que que eu posso fazer? Fazer o quê? Eu queria gostar de cantar sertanejo, que dá mais dinheiro, mas infelizmente, eu não vai à minha praia, eu bora pro rock, pro blues, pro soul. Vamos fazer mais uma, então? Vamos fazer mais uma? Vamos perder essa oportunidade, não. A gente já ensaia, gente. Essa música vai ter que fazer par com a pessoa. Gente, é tudo que ensina aula, não repara não, viu? É porque a gente é assim, vai chegar de pau. Vamos lá, Dan. Vamos lá, Dan. Vamos lá, Dan. Vamos fazer... Ah, tem uma boa. Tem uma de SJ, Bang Bang, que adoro, de paixão. Você vai ter que se virar. Vamos lá, Bang Bang. Desafio. Roda aí, galera. Roda aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Dan. Vamos lá, Dan. Vamos lá, Dan. O que é isso? 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 O que é isso?